Eu vou fazer uma apresentação rápida do que é a Transition, do que ela tem, desculpa, e vou entrar na sequência no tema de CFTV. Então, falando rapidinho sobre a Transition, é uma empresa americana que está aí há 28 anos no mercado, lucrativa desde o primeiro ano, baseada em Mineápolis, que é um lugar que faz um frio desgraçado. Estou também aqui numa salinha da Axon, que faz um friozinho quase igual de Mineápolis. Uma empresa que foi comprada por um grupo chamado CSI, que não tem nada a ver com o celular da TV, mas enfim, é uma empresa de capital aberta, está na Nasdaq. Uma empresa que tem presença global, que está no Brasil há 18 anos de maneira indireta, ou seja, através de parceiros, e há 9 anos com escritório local. Muito expressiva, ela começou e ela fez o nome na área de conversão de mídia, então esse quadradinho aqui do lado direito, inferior de 22%, 23% de market share mundial na área de conversão de mídia, é muito expressivo. E se é bom e é ruim, é bom porque é um número forte, é uma área que somos fortes, só que é ruim, porque às vezes a pessoa, né, tem muita gente que acha que a gente só faz conversão de mídia, a gente vai ver que não é só isso que a gente faz. Aqui alguns dos clientes que a gente tem a nível Brasil. Eu diria que tem cliente em todos os segmentos, desde plataforma da Petrobras até data center do Banco do Brasil. E aqui são alguns todos, né, quer dizer, tem, dá pra ter ideia que tem muita coisa de base instalada no Brasil. E esse ano tem sido um ano muito forte pra gente, apesar de toda a crise, tem sido um ano forte, porque muita gente tá sem dinheiro, e comprava soluções de fabricantes top, só que tem que fazer o projeto, e que é uma solução que ainda seja boa, mas que não custe tanto quanto custava, porque, infelizmente, o dólar subiu muito. E também tem alguns casos de clientes que tiveram experiência com soluções mais simples, então a gente tem vendido muito, e eu diria que metade do que a gente tem vendido tem ido pra área de CFTV, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui é uma outra maneira, né, de falar de áreas de atuação, a gente tem produto e solução pra tudo quanto é tipo de ambiente. Então, aqui são alguns exemplos, desde um data center, até produtos pra área de energia, pra área industrial, ambientes de campus, ambiente corporativo, telecom e CFTV, que eu acho que é a bola da vez, eu acho que quando aumenta a crise, e até um detalhe, alguns talvez já me conhecem, ou já me conheceram no passado, eu trabalhei por sete anos na Transition, saí durante um ano, fui trabalhar no fabricante CFTV, e voltei aí, tem sete, oito meses. Então, eu vejo que com crise, CFTV é um lugar onde as empresas investem, porque precisam tomar certas precauções aí pra proteger seu patrimônio, seus investimentos. Aqui é um resuminho do que a gente tem, tá, eu vou passar bem rapidinho nisso, e a gente vai entrar já na questão do CFTV. Toda a parte de conversor de mídia, stand-alone ou chassis, todas as velocidades em internet, de 10 MB até 10 GB, a parte de 40 GB, a gente tá estudando se vai lançar 40 GB ou se vai pular direto pra 100 GB, é o que vários fabricantes também estão hoje analisando. TDM pra fibra, cereal pra fibra, cereal pra IP, telefonia, POE, POE+, produtos mais simples, produtos mais sofisticados, toda a linha de conversor de mídia, a gente tem vários benefícios técnicos, inclusive esse slide aqui, eu chamo ele de colinha, porque ele é um resuminho de tudo que a gente tem dentro do portfólio. Olha, pra vocês terem ideia, eu tenho uma outra apresentação que há em todas essas áreas aqui, ela tem 263 slides. Mas geralmente o pessoal não me deixa fazer essa de 263 slides, eu preciso fazer essa aqui de 6 mesmo. Toda a linha de conversor, mesmo os mais simples, eu tava falando de diferenciais técnicos que a gente tem, mesmo o mais simples, você não precisa resetar o conversor pra voltar o link, ele reseta sozinho, e passa o estado de uma porta pra outra pra propagar o erro. Então você tem o lado A e o lado B, o lado central e o lado remoto, o lado remoto você tem uma câmera, apagou a câmera, apagou a porta UTP. Vários dos conversores de mercado, eles escondem o erro, e aqui no caso, o que o conversor da Transite vai fazer, ele vai propagar o erro, ele vai passar o estado de uma porta pra outra. Então apagou a porta UTP do lado da câmera, o conversor do lado remoto, vai passar o estado da porta UTP pra porta em fibra, ele vai apagar a porta em fibra. E caiu a fibra do lado remoto, vai cair a fibra do lado local, e o conversor do lado local, ele vai apagar a porta, ele vai passar o estado da porta em fibra pra porta UTP, ele vai apagar a porta UTP. No mínimo, se tiver conectado na porta UTP de um lado local, que normalmente não gerenciável, no mínimo vai apagar um ledzinho nele. Se for gerenciável, você recebe notificação, alarme, espetáculo pirotécnico, tudo ali pra chamar sua atenção. Os produtos mais sofisticados, tem coisas até do tipo, por exemplo, os gerenciáveis, se cair a energia dele, ele segura um pouquinho de energia dentro dele, se tiver um problema com a fonte, um problema com a alimentação do produto, ele segura um pouquinho de energia dentro dele, suficiente pra mandar um pacote pro gerenciamento pra avisar que ele tá caindo por falta de energia. Tem uma outra funcionalidade que foi desenvolvida especificamente pra CFTV, que eu vou falar uns 5, 10 minutinhos que a gente vai falar de CFTV, eu vou mencionar essa funcionalidade. O outro formato que tem é chassis, que é um cara todo redundante, é um cara que a gente tem de 1, de 2, 8, 13, 18, 19 slots, mesmo de 1 slot já tem opção de fonte redundante, todos eles você pode trocar o cartão com ele ligado, tem opção de fonte AC, DC, misturar as duas, a partir de 2 slots coloca módulo de gerenciamento e de 8 faz empilhamento, até 8 equipamentos gerenciados com único endereço IP, e quando a gente fala de gerenciamento, tanto aqui no chassis quanto no stand-alone gerenciável, é diferente de quando a gente tem switch e a gente faz ping de um lado pro outro e testa a conectividade. O gerenciamento aqui dentro do mundo transition é gerenciamento de camada física. Então é ir na porta, pode ser feito por linha de comando, por web ou de forma gráfica, mas é você ir na porta ótica, por exemplo, e ver potência de transmissão, potência de recepção, temperatura do laser, parâmetros, pacotes com erros, parâmetros de camada física. Isso é muito bom para quem, por exemplo, recebe link de operadora, data center gosta muito desse tipo de solução, porque é fácil de argumentar com a operadora que tem algum problema. Vários desses produtos, você fecha o loopback no lado remoto, gera os testes, inclusive tem produtos hoje mais novos, que tem o gerador da RFC, dos testes da RFC 244, que é o mesmo tipo de teste que a operadora faz para certificar um link. Então você pode fazer isso e gerar o relatório dentro de um chassi de conversor da Transition. Tem uma linha de NID, Network Interface Device, tem fabricante também que chama de EDD, Ethernet Remarkation Device, que são aquelas caixinhas que foram feitas para fazer terminação de fibra. O roteador não tem porta em fibra, então para fazer a terminação de fibra se usa equipamentos com switch, com porta ótica, só que aqui já são caras pequenos com porta ótica, de 1 a 4 portas óticas, em fast giga ou 10 giga, e portas UTPs de 1 a 8, aonde são caras que não só são gerenciáveis por SNMP, como também existe um protocolo novo, novo assim, de uns 4 anos para cá, chamado OAM, aonde o SNMP você tem que conhecer o endereço IP de quem você vai gerenciar. O OAM não, ele desce uma camada, ele desce da camada de rede para a camada de enlace, o lado central vai estar buscando, fazendo broadcast, mandando pacotes, perguntando quem suporta OAM, e o lado remoto, os equipamentos que suportam OAM vão responder para onde eu suporto, e aí de forma para o gameplay você tem a conexão e gerenciamento de falha. E aí depois de um tempo começou a se desenvolver também em circuitos virtuais, várias coisas relativas com SLA, isso aí acabou tornando, tendo um grau grande de sofisticação, inclusive as caixas mais novas hoje já suportam MPLS. Então, são caras pequenos, com foco aí em operador e provedor, com uma série de protocolos, são robustos. Tem uma solução também de UTP para MPO, específica para data center, onde o MPO parece um conector achatado, um SC achatado que acomoda 12 fibras, é bem específico de data center, embora eu acho que a tendência é o pessoal gostar mais dessa solução aqui de cima porque tem mais parâmetros a serem gerenciados. Tem uma linha de TDM para IP, que é uma linha que a Transition comprou dois, três anos atrás em uma empresa inglesa chamada Patapsco Networks, e essa linha a ideia é fazer transportar de 1 a 32 E1 em cima de IP ótico ou metálico e a gente tem o diferencial de ter um melhor algoritmo de recuperação de clock do mercado. A gente trabalha com redes de até 400 milissegundos e isso é um grande de um diferencial. Aí a parte de placa de rede ótica, tanto aqui quanto na parte de módulo que eu já vou falar daqui a pouquinho, a gente faz o AM para outros fabricantes, para vários fabricantes conhecidos, então às vezes você até já possivelmente já usou um produto da Transition sem saber que estava utilizando porque estava com marca de outro fabricante e a novidade aqui é um rabichuzinho que você pluga na porta USB e você tem no seu notebook e no seu tablet uma portinha em fibra, então você precisa fazer um teste em campo é uma boa solução. CWDM que é uma tecnologia de transportar até 16 sinais em cima de um par de fibra é uma tecnologia que estava meio que esquecida existem três tipos principais de tecnologias de multiplexação com WDM no nome existe só a WDM ou PWDM de bidirecional que é em vez de trabalhar com um par de fibra a gente pega aqui esse conversor dá para ver bem ele tem duas portas em fibra uma transmite e a outra recebe em vez de fazer isso ele trabalha com uma única porta em fibra e transmite e recebe em comprimentos de onda diferentes a gente tem isso em toda linha a gente tem isso até em fibra multimodo coisa única no mercado o CWDM permite 16 sinais em cima de um par de fibra e isso aí no DWDM que são 128 sinais em cima de um par de fibra o DWDM a gente não tem mas o CWDM era uma tecnologia que estava esquecida e ela renasceu em questão de 2, 3 anos quando começou a popularizar a porta 10 gigas então antigamente você falava assim preciso levar 50 gigas você tinha que levar com o DWDM 50 vezes 1 giga hoje você pega 5 vezes 10 gigas você resolve o problema e com uma vantagem que o multiplexador e o demultiplexador e o adddrop o splitter vamos dizer assim ele é passivo porque existe um espaçamento entre os comprimentos de onda de 20 nanometros que permite que ele seja passivo o DWDM já como acomoda muito mais comprimentos de onda o espaçamento é de 0.2 nanometros e aí você tem que trabalhar com lasers de altíssima precisão então essa tecnologia conforme porta 10 gigas ficou popularizando foi se popularizando ela também voltou a ser utilizada como é passivo os splitters então você tem a vantagem de utilizar poder utilizar sem alimentação poder utilizar em campo essa tecnologia também de CWDM não tem limitação de distância como outras tecnologias passivas que tem no mercado não digo que não tem limitação é 160 km em giga ou 80 em 10 giga então você fala assim eu quero levar 10 giga em 100 km em 120 em 150 em 160 você pega 10 vezes 1 giga multiplexa e leva em cima de um par de fibra eu diria que é a única solução hoje em fibra que tem nesse estilo existem algumas soluções de rádio que chegam a essa distância mas a banda é muito menor vai chegar ali ontem eu vi um case junto com um parceiro onde ele tem 200 MB em 160 km a gente está falando em 160 km levar 10 giga pode fechar anel não tem limitação de banda troquei os equipamentos das pontas não preciso trocar ele enfim é uma solução bastante interessante switches e conversores de mídia e EDDs industriais então a gente conhece o corporativo só que com certificação de choque vibração temperatura de operação menos 40 mais 75 graus e tem alguns produtos tem alguns segmentos dentro dessa área então tem equipamento específico para substação para a área classificada que são aquelas que não podem que não pode se gerar explosão algumas coisas para a área marítima tem uma linha corporativa uma linha enterprise onde a gente tem os famosos TFT para quem é da época do cadete TBB o pessoal mais velho vai entender essa piada o pessoal mais novo não então assim o TFT é tudo o fabricante tem então a gente tem um 24 portas um 8 só que qual é o nosso diferencial ter cara pequeno com porta ótica se você falar que você precisa de 4 SFPs diria que praticamente todos os fabricantes vão te falar para comprar um 24 portas a gente começa com 4 TPs mais 4 SFPs pois 6 SFPs mais 2 UTPs ou 8 SFPs 12 SFPs 16 SFPs mais 8 UTPs esse tipo de produto que muitas vezes encaixa melhor no projeto tem um custo melhor porque são equipamentos menores e acaba ajudando a reduzir custo tem também os switches com foco em operadora inclusive a Transition está lançando agora no próximo mês já o equipamento camada 3 modular durante muitos anos a Transition ficou só em camada 2 esse ano lançou um camada 3 básico e agora vai sair um modular já inclusive com características industriais de 0 até 70 graus só que em certificação para subestação só que com preço compatível com o corporativo opções aí de portas 10 GB 4 slots então é um equipamento bem completo e por que a Transition só lançou isso esse ano? porque ela dá suporte técnico gratuito 24 por 7 por telefone ou por e-mail ou por chat no horário comercial de Minneapolis que é de 2 a 4 horas para trás da gente e em função disso ela sempre se manteve em camada 2 porque para poder dar um bom nível de suporte você tem que ter muita gente muito especializada em camada 3 e aí a gente refez o suporte para poder lançar esses produtos de camada 3 e entrar em camada 3 tem toda a parte de módulos ópticos onde a gente de novo faz o AM para vários fabricantes de mercado e a gente tem uma linha genérica que funciona em vários fabricantes tipo Extreme Havaia Alcatel e linhas específicas para Cisco Johnny PHP que são os três principais hoje no mercado que eles trabalham com módulos codificados tem mini rebic com temperatura estendida até 200 quilómetros de distância em giga 100 quilômetros em 10 giga que é a linha do que existe hoje no mercado garantia lifetime em praticamente toda a linha só essa linha para IP que ainda está com um ano de garantia que era a garantia original da empresa que a Transition comprou e alguns dos suítes corporativos ainda tem a marca da Milan que é uma outra empresa que a Transition comprou mas que nos últimos meses a Transition tem mudado os party numbers já para a Transition porque quando é Milan é cinco anos garantia que não é ruim mas quando é Transition é lifetime que é excelente e assim não é um lifetime com entrelinhas a gente diz que é lifetime sem entrelinhas porque não é igual alguns fabricantes faziam coisa de 12, 13 anos atrás que pegavam um produto que ia sair de linha que eles já sabiam que ia sair de linha e promoviam ele com uma garantia lifetime que depois de 3 anos saia de linha e acabava a garantia falar só duas outras coisinhas antes de a gente ir para a parte de CEPTV que é o seguinte a gente não é uma Ferrari um conversor de mídia da Transition vai custar o dobro do preço do conversor low end de mercado estilo um planet a diferença é que o equipamento quando a gente olha aqui o índice de equipamento livre de defeito é de 0,17% então assim é um equipamento que não costuma dar problema se você compra um equipamento mais simples você coloca ele em campo e você tiver um problema no primeiro ano quando ele está na garantia você já tem o custo de mandar um técnico lá no segundo ano você tem que comprar um equipamento novo e isso é uma coisa é um diferencial importante e também para quem for canal de venda a questão de política de proteção de projeto a gente vai chavear agora para a parte de CEPTV visto isso ali que é um overviewzinho que a gente tem a gente vai chavear aqui para a parte de CEPTV então eu vou começar mostrando um cenário típico de videovigilância IP a piadinha que a gente tem feito é que hoje em dia tudo é IP até sabão em pó detergente e outros produtos mais são IP então assim eu tenho um switch e uma rede um cenário de videovigilância todo mundo vai ligado nele as estações de monitoramento o NVR as câmeras aqui as principais vantagens de se trabalhar com CFTV IP não vou ler uma por uma aqui porque com certeza a Axon oferece aí para vocês uma série de treinamentos na parte aí de CFTV que aborda isso tudo mas aqui em vermelho duas dificuldades que a gente pode ter num projeto de CFTV IP o primeiro é a questão da interferência eletromagnética e o segundo é a limitação dos 100 metros de distância do caminhamento estruturado do cabo TP e diria que boa parte dos projetos em planta externa estão nessa segunda situação e a gente tem duas maneiras de resolver dentro do portfólio da Transition esses dois problemas de interferência de limitação dos 100 metros de distância a primeira delas é a maneira tradicional que é sair de um switch UTP entrar no chassi de conversor converter para fibra levar sem repetição até 200 km de distância e do lado de lá colocar um outro conversorzinho stand alone aqui também posso colocar direto um switch ótico só que o que acontece esse cenário aqui ele tem em torno de um 50% de redução no custo do projeto dessa infraestrutura aqui por quê? porque quando você pega os fabricantes tradicionais eles não fabricam o módulo ótico deles eles vão fazer o AM com a Transition com o concorrente da Transition vão jogar ali em torno de 100% de margem e aí vai subir muito ficar caro o projeto aí você pega o mesmo parte número do fabricante tradicional coloca o switch com porta UTP dele da mesma família e faz a conversão aqui em torno de 40% 50% de redução e aí para o lado de lá na ponta o que a gente pode colocar? desde aquele mais simplesinho que volta o link sozinho e passa o estado de uma porta para outra que a gente falou no começo da apresentação até um conversor tamanho miniatura tamanho miniatura para situar bem é um tamanho de um cartão de visita e quando a Transition lançou esse produto 4, 5 anos atrás a CFTV gostou porque pegava a câmera box que nem essa da foto aqui e colocava o conversor dentro da caixa da câmera e aí dava uma economia boa porque você não precisava mais ter um sub-hack ali perto da câmera para acomodar o conversor e aí passaram os dois anos a Transition lançou o mesmo produto na versão industrial pequeno põe dentro da caixa da câmera suporta menos 40 mais 75 graus temperatura de operação tem também o industrial no formato normal com as certificações de choque de vibração que é esse formato de Trilugin quem não conhece Trilugin é um formato utilizado em ambiente industrial ele é meio retangular assim na vertical os equipamentos todos os fabricantes todos os tipos de equipamentos são mais ou menos parecidos o formato você tem uma reguinha ali que vai dentro de um rack ou às vezes fora mesmo do rack e aí você vai colocando um do lado do outro e eles ficam bem organizados PoE e PoE Plus agora eu vou falar daquela funcionalidade só dar um bolinho aqui de água vou falar daquela funcionalidade que eu mencionei que eu ia deixar para falar agora que foi criada especificamente para a área de CFTV que é o que? imagina a seguinte situação você está aí no seu escritório e você tem uma câmera a 20 quilômetros de distância e você precisa resetar uma câmera IP está lá do outro lado tem um conversor e você precisa ir lá resetar primeiro você tem que andar a 20 quilômetros segundo às vezes é um local de difícil acesso dentro de um shopping em cima do shopping eu só posso acessá-la depois das 10 da noite então a gente criou uma funcionalidade da perninha até que eu faço é o seguinte o pessoal geralmente dá o comando sem destaque se tiver um estagiário eles vão mandar o estagiário ligar e desligar a câmera a câmera travou eu preciso ligar e desligar para resetar a câmera a gente colocou uma funcionalidade que você solta a fibra no conversor do lado local e o conversor com o POE do lado remoto ele vai desligar o POE o POE Plus por 2 segundos então você reseta a câmera evidente que não é não posso usar com access point ou outras coisas mas é uma funcionalidade que foi criada especificamente no primeiro momento foi desenvolvida para a área de CFTV então é uma vantagem boa também que a gente tem e tem também injetorzinho aonde tem 10100, 101000 101000 com POE Plus não sei se todos conhecem ou não mas tem duas versões do POE quando você manda energia pelo cabo TP existe uma versão que é o POE normal que é o padrão 802.3 AF do I3E aonde é 15.4 watts e tem uma outra versão que é uma de 30 watts que é o padrão AT a gente tem as duas versões inclusive a gente tem também injetor industrial também em formato de trilhão de IN também um cara mais parrudo aí com temperatura estendida então a ideia é ligar a câmera em qualquer um desses equipamentos por UTP fazer a conversão para fibra ótica e do outro lado concentrar no chassi de conversor ou no switch óptico igual a gente mencionou antes vantagens de fazer igual está aqui é redução no custo desvantagem que muita gente vai dizer ah mas você colocou um ponto a mais de falha na rede mas é um equipamento que é repleto todo redundante e num ano de crise que a gente está passando acaba sendo opção para muita gente fazer isso o injetorzinho igual a gente mencionou entre o TP sai o TP energizado o único detalhe que eu gosto sempre de falar existe muito entendimento errado com relação a injetor muita gente acha que ele faz repetição ele não faz repetição eu não consigo pegar entrar numa porta do TP até 100 metros e ele sai energizado mais 100 metros não ele não faz isso ele não estende ele não amplifica o sinal o que ele faz unicamente é injetar o sinal elétrico dentro do cabeamento de acordo com o padrão 802.3 AF ou AT do I3E aí a outra maneira que a gente tem de resolver os problemas que a gente tem em vermelhinho de interferência eletromagnética e de limitação de distância da porta do TP é com o switch e o diferencial com o nosso que é ter caras pequenos com porta ótica tanto industrial quanto não industrial opções de TPOE de TPOE Plus produtos mais parrudos menos parrudos produtos que se trabalham em anel aqui está até 50 suítes em anel mas tem soluções hoje mais novas também mais caras mas se precisar tem solução hoje que tem um protocolo novo do ITU chamado G8032 onde é possível se ter até 250 suítes num único anel óptico mantendo 50 milissegundos para restabelecer uma rota alternativa em caso de quebra aí os suítes a gente pode trabalhar com duas topologias uma é estrela então eu ligaria várias câmeras em paralelo na porta do suíte que é uma solução que muita gente utiliza ah eu tenho problema de distância eu vou fazer CFTV aqui num condomínio eu vou fazer em estrela mas a anel também tem uma tendência muito forte por duas razões a primeira delas é a economia então você fala assim ah eu tenho cinco câmeras que estão a cinco quilômetros de onde eu estou só que entre elas elas estão a 200 metros então eu levo cinco vezes cinco se eu for fazer em estrela eu levo 25 quilômetros ou eu levo cinco quilômetros até a primeira câmera mais 200 metros ali vezes cinco entre elas dá um quilômetro e mais cinco quilômetros para voltar então falando aí de um pouquinho mais de metade da economia mas a grande vantagem mais do que economia na fibra inclusive essa economia na fibra muitas vezes ela te paga o custo de trabalhar com esses equipamentos pequenos gerenciáveis a rede é todinha gerenciada e a outra grande vantagem é a tua disponibilidade romper um segmento aqui você tem uma rota alternativa a rede não para te alarma você sabe que você tem que resolver o problema mas a rede não para e um outro por centros de gerenciáveis você vai receber notificação também alarme e aqui é só para relembrar a gente ainda tem alguma coisa de vídeo analógico câmera fixa câmera móvel já foi descontinuado falo para vocês que a gente tem dois clientes a nível Brasil que compram esse tipo de solução maior parte dos projetos hoje realmente são feitos com IP mas é uma solução de única fibra você entra um par de fibra você transmite dois canais mas é uma fibra por canal a ideia é você resolver também de novo os dois probleminhas em vermelhinho que a gente tinha lá aqui no caso a limitação do cabo coaxial que é maior que a do cabo UTP mas existe ainda e aí você vai em fibra multimoda até um quilômetro ou monomoda até dez quilômetros com sinal analógico e do outro lado então a fibra é convertida em sinal analógico isso é um pouquinho do que a gente queria mostrar para vocês de uma forma tranquila de uma forma sossegada acho que deu para ter uma ideia do que a treinadation tem especialmente falar um pouquinho de CFTV se alguém tiver dúvida estou vendo aqui até que o Bruno falou que não estava escutando não sei se ele era o único ou não se o resto do pessoal escutou ou não mas se precisar até depois a gente pode fazer um webinar específico para alguém que não tem ouvido ou quando a gente fizer uma próxima vez a gente passa o webinar se alguém tiver alguma dúvida quiser fazer alguma pergunta vou dar aí alguns segundos para ver se alguém quer fazer alguma pergunta tem o chatzinho aqui embaixo e aí é só escrever ali e essa apresentação sim o pessoal da Axon vai mandar para vocês ou vai disponibilizar um link com essa apresentação e se vocês tiver algum tipo de dúvida tem também o meu tem também aqui as minhas informações de contato aqui no final da outra da outra apresentação tem também aqui minhas informações de contato enfim o pessoal da Axon também está preparado aí para ajudar vocês aí com o que precisar não tiver mais nenhuma dúvida aqui a gente vou agradecer a presença de vocês vou encerrar se você quiser usar um DIO não vai mudar em nada tá Anderson não tem um DIO simplesmente você vai colocar ali é uma atenuação ou mais que tem todo produto com porta ótica quando você abre um datasheet ele tem uma coisa chamada deveria ter nem todo mundo coloca mas a gente costuma colocar uma coisa chamada link budget que é uma relação ali similar a relação de sinal ruído ali em cabo metálico só que para fibra e aí assim ali já está considerando a atenuação até onde vai funcionar então geralmente eu tenho uma interface de 100km ela está considerando ali uma atenuação normal de mercado óbvio eu fiz a fibra agora teoricamente você vai ter muito menos atenuação até uma fibra mais antiga vai ter mais atenuação e a gente está considerando justamente um caso ruim dentro ali dos datasheets da Transition então assim o DIO é uma coisa que faz parte do projeto então você vai fazer um projeto ali você pode colocar o DIO que não tem problema nenhum vai funcionar sem problema nenhum tabela de preços aí é pedir para quem da Axon te atende eu acho que essa aí é tranquilo deixa eu ver o que mais a gente tem de pergunta obrigado aí foi um prazer falar para vocês não tem outros distribuidores sem ser a Axon mas esse esse seminário aqui ele é patrocinado pela Axon então vamos falar hoje aqui só o nome da Axon a gente não gravou a apresentação tá mas a gente tem outras apresentações similares a essa no YouTube é só dar um buscar é isso se mais alguém tiver alguma pergunta se não a gente termina agora agradecendo aí a participação e a presença de todos aí ótima tarde a todos obrigado dá pra mim responder aqui tinha uma perguntinha nova aqui não tem problema Anderson no caso de dar switch de acesso e corna consultora de TV também não vai mudar em nada eu posso montar uma rede de CFTV eu posso ter um anel óptico eu posso ter um backbone e distribuir de um switch pro outro mas não vai mudar em nada o que a gente vai utilizar onde a gente vai utilizar o TP e onde a gente vai utilizar a fibra o TP a gente vai utilizar em todo lugar que a distância cheia de até 100 metros eu não tenha problema de ruído eletromagnético ou ainda de espaço de repente eu tenho um problema que eu preciso passar eu não tenho canaleta não tenho conduíte a fibra ela é mais fina que o cabo do TP também pode ser uma situação interessante e o a fibra vai estar nas distâncias na verdade mas não tem problema nenhum vários dos projetos do CFTV vou dar um exemplo vou colocar 24 câmeras ligadas pro fibra num switch de 24 portas em fibra beleza mas eu tenho no projeto 96 câmeras então eu vou ter que ter um segundo switch desse um terceiro e um quarto cada um com 24 câmeras e aí eu vou ter um switch de core que vai fazer essa agregação e só preciso tomar sempre cuidado a largura de banda que as câmeras hoje de mercado de 2, 3 mega usam não é grande passa de 5 mega mas se eu vou fazer um anel ótico eu preciso tomar cuidado pra não ter um gargalo então se eu vou fazer em fast e tiver 20 câmeras com 5 mega se eu tiver uma virada primeiro eu posso começar a ter um gargalo assim como também se eu fizer em estrela eu também posso em algum ponto aí ter um gargalo então a gente só tem que tomar cuidado com esses trucos deixa eu ver se alguém aqui colocou mais alguma pergunta Henrique Henrique sim a galera tem isso tudo tá bom Henrique obrigado aí novamente a todos e uma ótima tarde esse aqui foi para uma mechinha não pode acabar não não tchau Tchau.